Muito obrigado, Pastor Arilton. Bom dia, eu sou o Pastor Estina e estou com você durante esta semana para fazermos um momento de oração. Você que tem o seu pedido, também o seu agradecimento, aproveite e envie para as nossas redes sociais, que estão aparecendo também aqui na tela. Todos esses pedidos são lidos, nós oramos por eles, pelos agradecimentos também. Aqui, ao vivo, nem todo pedido consegue ser lido, mas pode ter certeza que a oração pelo seu pedido está sendo feita. Hoje nós temos alguns pedidos e eu gostaria de ler com vocês, me acompanhem aqui. A Rose Sampaio diz assim, Pastor, peço oração por dois filhos que estão nos vícios de toda a droga, cigarro, bebida, para que Deus entre com providência. Amém. Rose, conte com nossas orações. Esses vícios, eles atormentam a família, não é fácil nós vermos filhos passando por isso, então conte com as nossas orações para que Deus faça um milagre na vida dos teus filhos. Nós também temos o pedido da Ivanilda Vieira, e ela diz, Bom dia a todos que acompanham esse abençoado programa. Graça e paz, meu nome é Ivanilda, moro em Maceió, Alagoas. Por favor, venho pedir oração pelo meu irmão que está muito doente. O nome dele é José Vieira. Que Deus abençoe a todos. Ivanilda, conte com nossas orações pelo José, para que Deus cuide dele, para que ele possa ser curado ou melhorar desta doença. Nós temos também o pedido da Mônica Rocha. Bom dia, povo de Deus. Peço oração por meus filhos Mateus e Josué, meu esposo Juscelino e a vida, minha vida. Traz, Senhor, restauração, avivamento, cura, libertação e salvação sobre nós, em nome de Jesus. Mônica, estaremos orando pelo seu pedido, e que Deus traga restauração e avivamento para todas as famílias aqui que estão acompanhando o nosso programa. Mari Lúcia Cruz, bom dia, pastor. Peço oração pela minha vida e saúde. Tenho uma enfermidade nos meus dois joelhos, e isso tem tirado a minha paz. Sinto dores 24 horas da minha vida. Me cura, Jesus. Tenha misericórdia da minha vida. Amém. Mari Lúcia, estaremos orando pelo seu pedido, e também por muitas pessoas que estão em enfermidade, passando por graves e terríveis dores. Que Deus dê a cura para todos, e dê sabedoria nessa caminhada também aqui na Terra. Nós estamos durante esta semana lendo alguns textos da Epístola de Tiago, e hoje nós leremos alguns textos que estão no capítulo 3. E aqui, capítulo 3, verso 2, diz assim, Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí o verso 13, do capítulo 3, Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Amados, quando nós estamos falando a respeito de refrear a língua, aqui é a busca da sabedoria em Cristo Jesus. As palavras podem machucar, mas as palavras também podem edificar. Se você está buscando edificação na tua vida e na vida das pessoas ao teu redor, busque na palavra de Deus a orientação. A palavra de Deus nos traz o que é importante para a nossa caminhada nesta Terra rumo à Canaã Celestial. Durante este dia, tire um tempo para você falar com Deus, tire um tempo para você meditar nas palavras da Bíblia e busque esta sabedoria e mansidão. Aqui, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está trazendo para nós que o proceder das nossas obras mostram esta sabedoria. A salvação não é pelas obras, meus amados, e vocês sabem disso. A salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mas estas obras demonstram o Deus que nós servimos. Então, sirva ao Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Ande com Ele todos os dias. E aquilo que você fizer, dará testemunho do Deus a quem você serve. Este é o nosso momento de orar. E eu convido você, aonde estiver, para me acompanhar em oração. E também, colocar diante do Senhor a tua família, mais uma vez. Para que Deus cuide do teu lar. Também para que Deus cuide do teu trabalho. Daquilo que você tem feito. E que seja uma forma de testemunhar do amor de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor em oração. E rogamos que o teu Santo e Bom Espírito repouse sobre nós. Nos ajude a controlar as nossas palavras. Que vamos a buscar sabedoria e mansidão no Senhor. Que o Senhor guie a nossa vida. E as nossas obras. Deem testemunho do Deus a quem nós servimos. Que o Deus Espírito Santo nos acompanhe neste dia. Muito obrigado pela salvação na graça de Cristo Jesus. E é isso que lhe pedimos e agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amigos. Agora vamos no momento do estudo da Bíblia. E nós estamos aí. Isso no livro do Apocalipse. Sexta-feira passada você acompanhou o primeiro tema, né? Lá da ilha de Arnana Tomirim. E ontem estudamos aqui o prólogo do Apocalipse. E hoje vamos estudar Jesus entre os candeeiros. Pega a sua Bíblia e já abra aí comigo em Apocalipse no capítulo 1. Mas eu quero deixar aproveitar e convidar você. Hoje à noite eu vou estar no Colégio Adventista de Itajaí. Você que mora em Itajaí e nas cidades vizinhas. Quero convidar você para estudar o Apocalipse comigo. Todas as quartas, 8 da noite, no Colégio Adventista de Itajaí. Faça a sua inscrição em nosso site. O nosso site é o site do programa. Encontra com a Vida.tv Esse é o site. Encontra com a Vida.tv Faça a sua inscrição. Lá você escolhe o local. Porque eu estou fazendo dois locais. E você vem hoje. 8 da noite, Colégio Adventista de Itajaí. E para você que mora na ilha de Florianópolis. O convite é para a Igreja Adventista Universitária. Eu comecei domingo passado lá o estudo do Apocalipse. Todos os domingos eu vou estar lá. Na Igreja Adventista Universitária. Quer o endereço? Avenida César Seara, 303 Carvoeira. Esse é o nosso endereço. Avenida César Seara, 303 Carvoeira, Florianópolis. Todos os domingos, 8 da noite, eu espero você na Igreja Adventista Universitária. Entrada franca, como você já sabe. Eu tenho para você uma novidade aqui. Você quer aprender mais do Apocalipse? Pois eu tenho para você aqui dois livros que eu quero oferecer para você. E você pode adquiri-los através da Novo Tempo Store, que é a nossa loja aqui em São José. Novo Tempo Store. Esse aqui é Revelação de Jesus Cristo. Esse aqui é o melhor livro do Apocalipse que eu conheço. Esse aqui é o autor, esse é um professor, um doutor em teologia. Ranko Stefanovic. E a Casa Publicadora Brasileira publicou o livro dele agora em português. Então você pode comprar esse livro pelo nosso WhatsApp, que eu vou dar para você daqui a pouquinho. Você também pode comprar esse outro aqui. Esse aqui foi eu quem escrevi. Apocalipse, a Batalha Final. Você pode comprar os dois pela nossa Novo Tempo Store. O WhatsApp da loja é 4899731971. Então o WhatsApp nosso é 4899731971. Basta mandar uma mensagenzinha Oi para esse WhatsApp. e depois você escolhe a opção 1 e depois a opção 5. E aí você fala com o atendente. Se não, você liga para a gente em horário comercial. 48-3281-3062. São dois excelentes livros para você ter em sua biblioteca. Você que quer aprender mais sobre o livro do Apocalipse, tá bem? Faça contato com a loja agora e peça o seu. Tá bem? Tá com a sua Bíblia aberta aí? A minha já está aqui, ó. Em Apocalipse. E hoje nós vamos avançar no estudo do primeiro capítulo ainda. A partir de amanhã, a gente entra então aí nas igrejas do Apocalipse. Antes de começarmos o estudo da Bíblia, você sabe, né? A gente tem o ato aqui de sempre orar. Vamos orar mais uma vez? Pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Eterno Deus e bom Pai, Tua palavra se encontra em nossas mãos. Queremos compreender mais a respeito desse livro, que é uma revelação do próprio Jesus Cristo. Senhor, assim como o Senhor um dia apareceu para João, lá na ilha de Pátimos, que o Senhor também se revele a nós. Queremos te conhecer melhor. Queremos estudar as profecias que o Senhor deixou para nós. Queremos entender os convites que o Senhor deseja nos fazer. Por isso, Pai, nos abençoa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. Jesus no meio dos candeeiros. Estamos ainda no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Como eu prometi para você, nós vamos percorrer todos os 22 capítulos do Apocalipse aqui no programa. Vamos começar então com Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Você pode ler comigo esse texto? Apocalipse 1, 9, diz assim. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda as sete igrejas. Que verso com tantas informações, né? E aqui estão as sete igrejas para as quais o livro do Apocalipse deveria ser enviado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos estudar todas essas sete igrejas, uma por uma, aqui no programa. E você vai conhecer mais dessas mensagens. João diz que ele estava na ilha de Pátimos. Pátimos trata-se de uma pequena ilha rochosa e desolada do mar Egeu, cerca de 80 quilômetros a sudoeste da costa da Ásia Menor, atual Turquia, né? A ilha tem cerca de 40 quilômetros quadrados, e aqui você tem mais ou menos um mapa. Aqui estavam as igrejas, as sete igrejas, e você tem aqui a ilha de Pátimos. Então foi daqui que João escreve, e esta carta, esse livro, deveria ser lido nestas sete igrejas. Você vai aprender de que não existiam apenas estas sete igrejas na Ásia Menor, mas Deus, em sua onisciência, escolheu as sete, porque essas sete igrejas representariam sete períodos pelos quais a igreja cristã passaria. No versículo 10, diz assim, Apocalipse 1, 10, Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Essa expressão, no espírito, é uma expressão interessante, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que Paulo também usa essa expressão. Mas no Novo Testamento, ao se referir ao domingo, usa-se a expressão primeiro dia da semana. Certo? Então, a expressão dia do Senhor não se refere ao domingo. Hoje, alguns dizem que o domingo é o dia do Senhor. Não. O domingo não é o dia do Senhor. O sábado é o dia do Senhor. Não domingo. E se você ler aqui, ó, Mateus 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, João 20, verso 1 e 19, Atos 20, verso 7, 1 Coríntios 16, verso 2. Em vez de dizer dia do Senhor, lá fala primeiro dia da semana. Então, o domingo é o primeiro dia da semana. Não é o dia do Senhor. Então, quando João recebeu a visão, o domingo como o dia do Senhor é improvável na Bíblia. Pois essa proposta não recebe apoio de evidências bíblicas nem extra-bíblicas. Como eu acabei de mostrar para você, vários textos da Palavra de Deus. Então, essa visão, ela aconteceu num sábado. Porque na Bíblia, dia do Senhor, é uma expressão para o sábado. Em outras palavras, por ter sido da vontade de João informar, ou pode ter sido da vontade de João informar a seus leitores, que a visão lhe foi apresentada no dia de sábado, no dia do Senhor. Por que João fez isso? Porque o sábado desempenhará um papel importante no final da história desse mundo e no juízo divino. Você entendeu? Nós vamos aprender mais sobre isso aqui. Mas você vai descobrir que o sábado será uma pedra de toque, como nós chamamos. Será um ponto decisivo na história desse mundo. Então, quando João diz que ele teve uma visão no dia do Senhor, não era no domingo. Porque o domingo é chamado na Bíblia, primeiro dia da semana. Aliás, não aparece na Bíblia a expressão domingo, né? Aparece primeiro dia da semana, que é o dia de domingo. Já quando a Bíblia fala dia do Senhor, ela se refere ao sábado. E eu mostrei alguns textos que falam sobre o primeiro dia. Mas vamos voltar a esse tema um pouquinho mais à frente. O que mais temos aqui nesse primeiro capítulo ainda? Olha para o verso 10. Então, João, envolvido pela atmosfera de Pátimos, ele é levado em espírito para dentro da esfera do dia escatológico do Senhor, a fim de observar os eventos da história que em breve devem acontecer. Então, o Apocalipse é uma revelação, porque Deus disse para João os eventos que ainda aconteceriam, que teriam lugar na história do mundo. E, de fato, você vai descobrir que tem coisas no Apocalipse que já aconteceram, profecias e revelações, tem coisas que estão acontecendo, isso mesmo, e tem coisas que vão acontecer. É por isso que você não pode perder nenhum programa dessa série especial sobre o Apocalipse. E você vai entender, então, tudo que ainda vai acontecer. Essa experiência de João, a chame em espírito, aconteceu também com Paulo. Paulo diz em 2 Coríntios 12, 4, que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. Essa expressão, foi arrebatado, quer dizer, ele foi levado em espírito. Ou seja, Deus deu uma visão para ele, assim como deu também para João. Enquanto em visão, João escutou atrás dele uma grande voz como de trombeta. Então, ele ouviu uma voz. E ele, então, volta-se para ver quem é que falava com ele. O Apocalipse diz assim, Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e singido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. João, agora, ele vê um semelhante a filho do homem. Interessante que essa expressão, filho do homem, era tomada de Daniel. E ele estava entre os candeeiros, entre os castiçais. Ou seja, João explicou que esses candeeiros representam depois as sete igrejas, para quem as mensagens do Apocalipse foram enviadas. Então, o Apocalipse é um livro simbólico. Jesus estava entre os sete candeeiros. João vai dizer depois que esses candeeiros representam as igrejas. Ou seja, Jesus estava caminhando entre os candeeiros. Estava caminhando entre as igrejas. Então, qual é a verdade que João nos apresenta aqui? Que Jesus é aquele que sempre vai estar com a sua igreja. Que Jesus nunca abandona seu povo. Essa é a grande verdade do capítulo 1. Então, Cristo, ele é visto por João entre os candeeiros, entre as igrejas. Ele disse assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Cristo nunca vai abandonar seu povo. Em momento algum, nós seremos abandonados. Essa é a promessa que o Senhor Jesus faz para mim e para você. Não é maravilhosa essa promessa? Então, você pode confiar que Deus sempre vai estar conosco. Essa expressão que João diz, um semelhante a filho do homem, como eu disse, ela foi tomada de Daniel 7, 3 e 14. Ali nós temos uma passagem na qual o ancião de Dias entregou o reino, o poder e o domínio para alguém semelhante a um filho de homem. Quem é esse filho de homem? É o próprio Jesus Cristo. Ele disse, o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Isso sugere que João viu Cristo ressurreto, vestindo a régia indumentária sacerdotal e atuando como sacerdote, tanto como sacerdote quanto rei. Isso aqui é muito bonito, viu? Porque Cristo, quando ele morre e ressuscita, ele é assunto aos céus. E no céu, ele vai para o santuário. Porque no céu tem um santuário. E assim como aqui na terra, Moisés construiu um santuário, de acordo com o modelo do céu, e aqui havia o sacerdote, o sumo sacerdote, esses ofícios do santuário terrestre apontavam para os ofícios de Cristo no santuário celestial. E lá no santuário celestial, após a ascensão, Cristo começou a atuar como sacerdote. É por isso que ele está vestido com vestes talares. É por isso que ele está caminhando entre os candeeiros. Porque no santuário, o candeeiro ficava no primeiro compartimento, no lugar santo, aonde todos os dias entrava o sacerdote. Então, João está vendo Cristo no seu ministério sacerdotal. Como sacerdote, ele é o nosso advogado. Então, João viu Cristo como advogado. Interessante, né? João foi um homem privilegiado, não foi? É verdade, né? João foi. João viu Cristo na cruz. E agora, ele está tendo uma revelação do Cristo ressurreto, 65 anos depois, como sacerdote. Então, João viu Cristo na cruz, como cordeiro, e agora está vendo Jesus no santuário, como sacerdote. João é o único discípulo que não saiu de perto de Cristo na cruz. Estava ele e sua mãe. Lembra? Ele é a mãe de Jesus, Maria. Então, João, ele estava perto da cruz. E ele viu Cristo crucificado. E ele deve ter se lembrado das palavras do outro João, o João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus estava na cruz como o Cordeiro de Deus. Então, João viu Cristo como o Cordeiro de Deus na cruz, e agora está vendo Cristo como sacerdote no santuário celestial. 65 anos separam essas duas visões. Que coisa maravilhosa! João estava ali na ilha de Pátimos, um prisioneiro, né? Era uma ilha de prisão política, né? João estava preso por uma questão política, porque ele não aceitou adorar o imperador, que se sentia Deus. Por isso foi para parar na ilha. Talvez em algum momento ele ficou com medo, se sentiu só, mas agora ele se volta e ele vê Cristo. 65 anos depois, ele vê o Senhor Jesus. E como está Jesus agora? O verso 14 diz que na sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã. Essa expressão, brancos como a alva-lã, está baseada também em Daniel, capítulo 7, verso 9. E lá você tem uma veste branca, como a neve, e cabelos da cabeça, como a pura lã. Isso mostra que o Jesus ressurreto tem as mesmas características do Deus Eterno. Aliás, ele veio à terra para assumir a natureza humana, mas nunca deixou de ser Deus. Por toda a eternidade, Jesus será Deus Homem. Então, os olhos como chamas de fogo. Essa característica de Cristo também é mencionada na mensagem à igreja de Tiatira. E na visão do retorno vitorioso de Cristo como conquistador que vem para julgar seus inimigos. Olhos como chamas de fogo. Olha que visão extraordinária João teve. Então, João vê Cristo caminhando ali entre os castiçais de ouro que representam as igrejas. Ele tem vestes talares, porque ele está num papel sacerdotal. Ele tem cabelos brancos que o identificam como Deus o Pai. E ele tem olhos como chamas de fogo. Porque esses olhos também falam do juízo, do juízo dos inimigos que ele trará. É isso mesmo. Essa é a visão maravilhosa que João teve do Cristo. E eu fico pensando, né, em como João reagiu a esta visão. Nós vamos ver depois. No verso 15 diz que ele tem pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornária. Essa descrição dos pés semelhante ao bronze polido, elas têm o intuito de acrescentar a magnificência e força a descrição que é feita de Jesus. O verso 16 diz que ele tinha na mão direita sete estrelas. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 20, olha na sua Bíblia aí. Apocalipse capítulo 1, verso 20. Quanto ao mistério das sete estrelas que é visto na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são sete anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas. Então o Apocalipse, ele é um código profético que ele vai se explicando. Foi dito aqui que Jesus tem na mão as sete estrelas e o Apocalipse está explicando que essas estrelas são anjos, são mensageiros de Deus. E ele caminha entre os sete cartiçais ou candelabros que representam as igrejas. Então Jesus caminha com o seu povo, com a sua igreja, mas aos líderes, aos seus mensageiros, ele tem suas mãos, ou seja, ele os guarda, ele os protege, ele cuida com todo o carinho dos seus líderes, daqueles que estão liderando o seu povo. João era um desses, né? Então João se sentia ali cuidado por Jesus, abraçado por ele. Você que é líder também, você que ajuda as pessoas espiritualmente. Estou falando agora para um bispo, para um padre, para um sacerdote, para um pastor, para um presbítero. Você está nas mãos do Senhor, porque você cuida das ovelhas dele e ele cuida de você. Ele cuida de nós como líderes espirituais para que nós cuidemos do povo. E como que a gente cuida do rebanho? A gente cuida do rebanho é dando alimento. E como que a gente alimenta o rebanho? Com a palavra. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo um mundo pós-moderno, um mundo influenciado pelas culturas, um mundo que prega uma verdade relativa. E muitos líderes religiosos estão nessa mesma onda, nessas ondas que vêm e vão. Eu quero convidar você a ser um líder diferente, a ser um líder espiritual que faça desse livro a única base para alimentar o seu rebanho. É por isso que a gente está aqui gastando tempo estudando o Apocalipse. Para quê? Para que você possa também compreender mais da vontade do Senhor e ajudar a tua igreja, ajudar o teu rebanho. não se alimenta as pessoas se não com esse livro. A gente tem que parar de ficar aí por aí contando historinhas, buscando o recorte de jornais e revistas. A gente tem que dar mais ouvido à palavra. O que ela ensina? Porque é isso aqui que alimenta as pessoas. O rebanho precisa ser alimentado. E Deus tem os seus líderes nas mãos dele. Deus cuida deles para que você cuide do rebanho. E o rebanho se cuida alimentando bem. E o alimento é a palavra. Não é outra coisa, não. Então, meus queridos, Deus está aqui com as estrelas na mão direita e em Daniel 12, 3, também é dito que o povo de Deus ele vai, brilhará como estrelas, sempre e eternamente. Essa é a expressão de Daniel 12, 3. Então, as estrelas aqui representam que o povo de Deus, representam os líderes do povo de Deus, estão todos em suas mãos. E aí, no verso 1, 17, João, ele cai como morto, né, aos pés de Cristo depois dessa revelação. E aí vem, então, a palavra de Jesus. João, não temas. A construção gramatical no imperativo presente indica uma ação que já está em processo. Então, João recebe a ordem para deixar de ter medo. João, não tenha medo, não temas. Eu estou com você. João, sou eu, Jesus, o Cristo ressurreto. Eu vou estar com você. E eu vou trazer para você aqui, nesta ilha, revelações maravilhosas que vão impactar a igreja em todas as eras. Interessante que João, depois que recebe essa revelação, ele ainda vê que da boca de Jesus saia ali uma espada afiada de dois gumes. Saiu uma espada da boca de Cristo. Interessante que Paulo vai dizer em Efésios 6, 17, que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Olha aí. A mesma expressão usada por Paulo em Efésios 6 é usada por João em Apocalipse. Então, é a palavra que está saindo da boca de Cristo. Em Apocalipse 19, Jesus é chamado de verbo ou palavra de Deus à medida que ele sai para batalhar contra os inimigos do Senhor. Por isso, a espada. Então, Cristo é a palavra de Deus. E aí, Jesus, agora no verso 18, se apresenta como aquele que esteve morto, mas tornou a viver e tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. A palavra inferno também pode ser usada como sepultura, Hades, também como sepultura. Então, Cristo venceu a morte e o Hades. Essa dupla demoníaca tirou deles as chaves do lugar em que guardavam os mortos. Por isso que a melhor tradução aqui não é inferno, mas é sepultura. Seus seguidores participam dessa vitória e não precisam mais temer nem mesmo a morte. Por quê? Porque ainda que morramos, Jesus nos ressuscitará. Por isso, Jesus disse claramente que nós não precisamos temer a morte. eu sou a ressurreição e a vida disse Jesus. Aquele que crê em mim ainda que morra viverá porque eu ressuscitarei. Então, no verso 19, João recebe uma ordem as coisas as coisas que viste, as que são e as que iam de acontecer depois destas. Você escreve. Escreve, João, as que você viu, as que estão acontecendo e as que iam de acontecer. Então, o Apocalipse, ele fala do passado, presente e fala do futuro. Por quê? Porque Jesus quer se revelar para nós. Jesus quer revelar tudo o que ele vai fazer na história. ele quis, né, revelar porque muita coisa já aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer. Eu até uma hora vou fazer um estudo para saber quanto do Apocalipse já aconteceu e quando ainda vai acontecer. Mas tem muita coisa para acontecer. E eu quero convidar você nessa viagem a nós irmos juntos e descobrimos juntos tudo o que vai acontecer. Então, deixa que a revelação de Jesus Cristo impacte também em sua vida. Sim, meu prezado amigo, minha querida amiga, eu espero que você tenha gostado do estudo de hoje e que você se dedique todos os dias a aprofundarmos nosso conhecimento no livro do Apocalipse. Que virá com você agora? Para que a certeza que João teve do Cristo ressurreto na vida dele seja também a sua certeza e que você saiba que você está nas mãos do Senhor e ele vai cuidar de você como um bom pai que ele é. Ora comigo? Pai Celeste, muito obrigado Senhor pela mensagem do Apocalipse. Ela nos fala de um Cristo ressurreto que nos ama, que cuida de nós e vai estar ao nosso lado em todos os momentos. Que a tua bênção alcance a todos nós e nos prepare para a tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.